Os moradores de Rolim de Moura que possuem fossas a céu aberto em suas residências, por algum motivo, estejam vazando, poderão ser multados, de acordo com o secretário municipal de meio ambiente, Vanderlei. É uma reclamação grande da sociedade rolimmorense, mas de difícil solução. Por quê? O lençol freático de Rolim de Moura é muito alto. Então, um pouco que você cava, você encontra água. Só que nós temos que entender também que nós precisamos achar a solução, temos que fazer a coisa certa. Existem técnicas para serem executadas. Isso todo engenheiro civil sabe, todo arquiteto sabe como se faz. O problema é que na hora da construção não se coloca no orçamento a construção da fossa. E, da mesma forma como as queimadas, essa questão de fossa séptica vazando, nós temos realmente que dar uma resposta para a sociedade e, infelizmente, como todos vocês sabem, o jargão popular diz assim, que a parte do corpo que dói mais é o bolso. A única arma que o poder público tem para coibir vazamento de fossas e outras coisas mais é realmente aplicação de multa, que também vai de R$ 900 até R$ 20, R$ 30, R$ 40 mil, vai depender do tamanho do extrato. Lembrando que uma fossa vazando a céu aberto, ele causa doenças, doenças graves para a sociedade. Então, é muito importante que todos estejam comprometidos com o bem-estar, com o meio ambiente saudável. Por quê? Porque contamina águas, contamina o lençol freático e, por mais que nós tenhamos água tratada, por mais que a maioria possa comprar água mineral para beber, existe aquela pessoa que não tem condições. Tem pessoas que não tem condições de adquirir nem aquele velho e bom filtro de barro, que já ajuda um pouco. Então, nós temos que pedir que tenham consciência, não deixem suas fossas vazando, procure o seu engenheiro, construa a fossa de maneira correta para que realmente a gente consiga eliminar de vez esse problema.